O presidente da Câmara, o vereador Marcos Vinícius e o vereador Humberto Pontes receberam representantes da Associação dos Técnicos em Segurança no Trabalho do Ministério Público do Trabalho na sala da presidência. O objetivo foi firmar parceria entre as duas instituições e criar um programa de televisão produzido pela TV Câmara. É um programa exclusivo em saúde e segurança do trabalho, onde esse programa vai informar, passar as informações dos procedimentos de saúde e segurança no trabalho para toda a sociedade. É um programa pioneiro no Brasil, é um programa em TV aberta que a gente vai informar todos os trabalhadores da sociedade a importância de se prevenir sobre saúde e segurança no trabalho. O Abril Verde nasceu aqui no nosso estado, em João Pessoa. Temos a primeira lei municipal, a primeira lei estadual e agora essa parceria maravilhosa. Além de termos outros parceiros, o Ministério Público, o Ministério do Trabalho, a gente tem a TV Câmara agora, que é um programa em TV aberta. Atenção a todos os paraibanos, todos os ouvintes, todos os prevencionistas, todos os trabalhadores. É um programa inédito no Brasil que vai fazer um marco histórico na nossa Paraíba e no nosso Brasil. Hoje a Casa faz história mais uma vez. Quero agradecer ao vereador Marcos Vinícius, que sempre também abraçou esta causa e fechamos no dia de hoje um programa semanal aqui na TV Câmara para trazer exatamente essa preocupação com a segurança do trabalho e as doenças ocupacionais. Então, nós ficamos felizes em saber que a Paraíba, que a nossa João Pessoa, mais uma vez é pioneira num projeto tão importante para a sociedade e para o trabalhador aqui da nossa sociedade e do nosso Estado.